Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo, tudo bem. Hoje eu vim trazer o meu almoço. Que delícia, almoço de domingo, gente. Então é linguiça ao forno com batata, cenoura, arroz e feijão. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Isso vai me ajudar muito, 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 muito. Peço desculpa ao vídeo anterior porque ficou meio ruim, mas eu estou aprendendo a controlar com a luz, com as coisas, tá bom? Desculpa pelo barulho que eu estou gravando de manhã. Realmente vocês estão me acompanhando nesse almoço de domingo. Eu vou fazer o meu almoço de domingo, mas eu vou fazer o meu almoço de domingo, mas eu vou fazer o meu almoço de domingo. Eu acho que a batata vai ficar um pouco sem sal, porque eu temperei só em cima. Isso mesmo ficou sem sal. Ficou muito bom. Essa é a minha bolsa, tá vendo? Eu tenho que organizar o quarto. Na verdade, aos poucos que eu estou voltando as coisas pro lugar. A cenoura ficou muito boa. Alguém aqui grava com... Aquele... Bluie... Bluie... Eu acho que é esse que fala pelo celular. Eu estou muito a vim de comprar esse microfone. Eu estou muito a vim de comprar esse microfone. Se grava o cais que são as ferramentas, né? As ferramentas, gente, é o adaptador pra conectar no microfone. Eu gostava... Então, vamos lá. Eu amo que vocês me acompanhem na comida E você já pegou o seu prato de comida pra me acompanhar? Pois coloca o teu almoço à tua janta E vem me acompanhar Vamos bater um papo Vamos ver o meu papo Onde vocês moram? Estão dentro Carnaval Aqui onde eu moro não tá tempo De qual cidade vocês estão falando? Onde eu moro? Onde eu moro? É muito bom! Vocês gostam de ficar bem bom. Gente, a comida tá bem simples, mas ela tá muito gostosa. Esse foi o meu almoço de hoje. Muito bom. Eu amo almoço. Gente, quem chegou até aqui, muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês aí também tenham comido tudinho. Eu estou falando assim, gente, porque eu leio alguns comentários, não só aqui, como no TikTok também. Pessoas que têm dificuldade de se alimentar. Ou até pessoas que se sentem sozinhas e pegam vídeos assim pra ter uma companhia ou pra ajudar a ter vontade de comer. Então eu espero que vocês tenham comido uma comida muito gostosa, muito saborosa, que não falte nas nossas casas, que todo mundo tenha oportunidade também de comer uma comida maravilhosa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Eu sei que o meu canal tem muito a melhorar, mas aos poucos eu vou melhorar, eu prometo pra vocês. Então é isso. Se inscreva, deixa o seu like, ativa o seu sininho pra ajudar, pra chegar notificações pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Amo muito vocês. Sem vocês aqui eu não sou nada. Obrigada também a Deus por sempre ter a comida. Pra mim, continuar gravando aqui pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.